Olá pessoal, sou Ayrton, vou aqui trazer para vocês as dezenas que faltam para fechar os ciclos dos grupos da Loto Fácil. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem, tá? Tivemos aqui o sorteio 18,99, as dezenas sorteadas foram 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23. Tivemos 9 números ímpares, 6 números pares, 3 números Fibonacci, 6 números primos, 5 números de centro, 10 números de moldura, 5 números de múltiplos de 3 e 10 números repetidos do sorteio 18,98. Tivemos 187 na soma. Dicas para falhar, é bom ficar de olho na dezena 5, já faço 3 sorteios que essa dezena não falha, é bom ficar de olho também na dezena 9, pode estar falhando, na dezena 14, na dezena 16, já faço 4 sorteios que não falha, e na dezena 20, também já faço 4 sorteios que essa dezena não falha. Aqui no grupo das 25 dezenas, temos a dezena 25 apenas para fechar o ciclo, e já faço 4 sorteios que o ciclo não fecha. No grupo dos ímpares, a mesma coisa, temos apenas a dezena 25 e também falta 4 sorteios para se fechar o ciclo. No grupo dos pares, temos apenas a dezena 2, já faço 3 sorteios que o ciclo não fecha. No grupo dos primos, temos o ciclo fechado. No grupo Fibonacci, temos a dezena 2, já faço 2 sorteios que o ciclo não fecha. No grupo de centro, temos a dezena 7, já faço 2 sorteios que o ciclo não fecha. No grupo dos múltiplos e 3, temos a dezena 12, 21 e 24, já o ciclo começou agora, e é interessante colocar de uma a duas dezenas dessas 3. Se quiser colocar as 3, fica a seu critério. No grupo de moldura, temos a dezena 2 e 25, e já faço 3 sorteios que o ciclo não fecha. Aqui nas linhas e colunas, na linha 1, temos a dezena 2 e a dezena 4, já faço 2 sorteios que o ciclo não fecha. Na linha 2, temos a dezena 7 e 8, ciclo começou agora. Na linha 3, temos o ciclo fechado. Na linha 4, também temos o ciclo fechado. Na linha 5, temos a dezena 25, e já faço 4 sorteios que o ciclo não fecha. Na coluna 1, temos o ciclo fechado. Na coluna 2, temos a dezena 2 e 7, e já faço 2 sorteios que o ciclo não fecha. Na coluna 3, temos a dezena 8 e 13, ciclo começou agora. Na coluna 4, temos a dezena 4 e 24, e o ciclo começou agora também. Na coluna 5, temos a dezena 25, e já faço 3 sorteios que o ciclo não fecha. Aqui nessa outra planilha, eu separei essas 9 dezenas. Se todas essas 9 dezenas forem sorteadas no próximo sorteio, vai se estar fechando os ciclos de todas as dezenas. Vai se fechar o ciclo do Fibonacci, ímpares, pares, centro, moldura, múltiplos de 3, linha 1, linha 2 e linha 5, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. É bem difícil de acontecer, de ser sorteadas essas 9 dezenas no próximo sorteio. Isso só aconteceu 5 vezes de todos os sorteios da Loto Fácil. Então é bem difícil, certo? Mas pode acontecer. Já faço 555 sorteios que não saem todas essas dezenas nos sorteios. É mais interessante colocar de 4 a 6 dezenas desse grupo, certo? Dessas 9 dezenas, porque é onde ocorre o índice maior de sorteadas. Foram sorteadas 347 vezes 4 dezenas desse grupo. Foram sorteadas 491 vezes 5 dezenas desse grupo. Nesse grupo aqui. E foram sorteadas 491 vezes, olha só, 6 dezenas nesse grupo aqui, certo? E já faz 3 sorteios que não saem 5 dezenas desse grupo. E já faz 4 sorteios que não saem 6 dezenas desse grupo, certo? Já está em alerta já. Vendo aqui também, já faz 505 sorteios que não saem 1 dezena desse grupo. E vemos aqui que foram sorteadas apenas 4 vezes de todos os sorteios da Loto Fácil. Bom pessoal, vamos agora aqui para as dezenas amigas. Duques e trincas com maior frequência. Aqui no duque, temos aqui a dezena 1 e dezena 3 na primeira posição, com 12 vezes sorteadas nos últimos 20 concursos. Aqui na trinca, temos aqui na primeira posição, dezenas 6, 15 e 16. Foram sorteadas 11 vezes nos últimos 20 concursos. Aqui com menor frequência, duques e trincas com menor frequência. Aqui na primeira posição, temos a dezena 3 e 25. Foram sorteadas 2 vezes apenas. E na trinca, primeira posição, temos a dezena 8, 10 e 22. Sorteadas apenas 4 vezes nos últimos 20 concursos. Pessoal, se eu ajudei você de alguma forma, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Eu desejo sorte para você, eu desejo que você acerte os 15 pontos. É difícil, é, mas eu vou desejar assim mesmo. E é isso aí, até a próxima.